Estou aqui com a Lemberg, que é do Jornal Gazeta, do blog V1. Lemberg, o que você tem a dizer sobre o Jota Nenê? A Pilar, falar de Jota é lembrar de alegria. Hoje, mesmo sendo um dia de luto, um dia que é muito triste, a gente lembra da parte de Jota como um cara que era uma pessoa da alegria. Ele costumava muito brigar pelos amigos, gostava muito de agregar. Ele nunca gostava de ver um companheiro de profissão que não estivesse bem. Ele tinha esse lado muito agregador. Falar de Jota é isso, lembrar da alegria, lembrar da pessoa que era, que conseguia agradar até quem era contrário às opiniões dele, pela forma com que ele fazia notícia, era muito divertido. Então, hoje, eu prefiro lembrar do Jota que fazia a gente sorrir.